Ó, ó o bandeirinho, ó, Getobá, camisa 7 que joga, camisa 10 que joga com a 7, tem que dar uma 10 pra ele, ó, Leandro, Leandro, ih, Leandro, não pega não, dá um carrinho, dá um carrinho nele, Leandro, dá um carrinho nele, tá brabo com ele mesmo que ele jogou a bola lá no mato, O time de rosto cansou, cansou, cadê o Thiago, cadê o Thiago, Thiago, cadê o Thiago, que tá no chão, Sturley tocou na ponta, Rafael, deu devagarinho, que isso, jogada deu boa, deu boa Sturley, essa é a dele, Sturley na ponta esquerda, ninguém pega, ó, Getobá, Getobá, aquela canhota, Leandro, toca a bola, Leandro, toca a bola, não é possível, não, foi dele, foi dele, presidente, dono, que manda na pelada, Acabou, hein, o goleirão deu ruim